Quer fazer um bom negócio? Então o seu lugar é a Golf Veículos. Carros com procedência. Diversas marcas e modelos de carros para sua escolha. A Golf Veículos trabalha com compra, venda, consignação e financiamento de veículos. Ligue 3262 1206. ... no bolso de todo mundo, inclusive porque o IPV está mais caro esse ano. Enquanto o professor está tomando tiro e bomba na praça Nossa Senhora da Salete, em Curitiba, reivindicando por aumento de salário, está se esvaindo por ano 38,4 milhões de reais dos cofres do Estado do Paraná em propina e em suborno. Isso é o que se estima. E por ano, 38 milhões do dinheiro do IPVA do povo. 38 milhões do dinheiro do ICMS que o empresário está sofrendo para recolher em dia. E que poderia estar sendo usado, enfim, para pagar professor, para construir hospital, para construir escola. Isso que nos causa tamanha perplexidade e isso que nos motiva também a lutar e a batalhar para a recomposição desse patrimônio. Porque a gente busca não apenas punir quem fez, mas ressarcir o patrimônio público cobrando daquele que desviou. Pois é, mas aí eu volto a outra questão. Esse é o papel do Ministério Público, de fazer investigação, de conduzir e oferecer denúncia. Mas a eficiência e a eficácia da punibilidade no Brasil não funciona. É punido eficazmente apenas o indivíduo que muitas vezes, vamos dizer assim, o ladrão de galinha é punido. Esses figurões que foram para a cadeia de ônibus não vão passar para a ineficiência da punibilidade. E aí não vai, não há uma cadeia que vai fomentando aos indivíduos a perspectiva, bom, fulano fez isso, roubou, não fez nada, então se eu roubar, se eu participar de um ato de corrupção, se eu corromper uma norma, uma regra, mas além também não dá nada. Não é mais ou menos isso que está engrossando essa dimensão da corrupção? Exatamente, Ivan. Disse que nunca antes na história desse país se roubou tanto. Eu até discordo, pensei que talvez nunca antes na história se apurou tanto roubo e tanto desvio de recurso público. E essa convicção de que não ocorria nada na esfera punitiva, na esfera judicial, com quem ainda tinha mais dinheiro e mais poder, ela está sendo aos poucos desconstituída. Se pensarmos na década passada, há 20 anos atrás, não se ouvia notícias de que havia Ministério Público investigando gente poderosa, de que gente poderosa ia presa, de que gente poderosa estava sendo condenada pela justiça. Eu acho que o grande marco dessa transformação foi o mensalão. Nunca se imaginou que tesoureiro de partido, que chefe da casa civil, que empresários, que deputados, que detentores de altos cargos fossem presos. E o Supremo condenou e prendeu. Aqui no Paraná não se tem um histórico de condenação de gente poderosa. Não se tem, é fato, não se tem. Só que está se criando e está se transformando. Isso está, aos poucos, mudando. Não é uma mudança brusca. Não é de um dia para o outro que prefeito, governador, deputado e agentes do alto escalão do governo passarão a ser processados, punidos e até presos. Não. Mas isso está mudando. Exemplo é que, dentre esses, há um exemplo, 68 pessoas da operação de ontem, estavam ex-diretor-geral da Receita Estadual, primo de governador e outros tantos auditores, que são um dos mais elevados cargos. E desses outros que referem presos, nesse ano, estão prefeitos, famílias de prefeita. Aqueles prefeitos tradicionais que vinham há tantas gerações dirigindo cidades, hoje em dia estão presos. Então, assim, concordo com você, Iva, quando diz que... Mas preso, preso mesmo como um apenado, condenado por um crime contra a vida, contra o patrimônio, ou preso assim, preso na boa? Ah, depende de onde eles estão presos. As condições, digamos assim, as condições, para tomar de exemplo, as condições da carceragem de uma delegacia como a de Palmas, são umas. Certo. As condições de uma carceragem penitenciária são outras, mas, para citar o exemplo do Mensalão, eles estão na penitenciária do Distrito Federal. Certo, mas isso é um caso emblemático. Esses outros, eles estão presos em Londrina, esse ônibus que carregou, desses 49, acho que uns 30 e poucos eram curitibanos, foram todos presos para Londrina, e continuam presos. Mas, te digo, Iva, muito mais importante para a sociedade e para o bolso do contribuinte é obter o ressarcimento daquilo que foi desviado, do que punir e prender aquele que desviou. Então, claro que sim, mas as duas apurações ocorrem de modo paralelo. Os mesmos crimes cometidos são apurados na esfera criminal, por um juiz criminal, que pode apurar, prender ou aplicar outra medida, mas eles também são apurados na esfera civil, em que aí se busca reparação de patrimônio. E a primeira coisa que qualquer agente político corrupto faz é jamais manter qualquer patrimônio em seu próprio nome. Isso, não é incrível, sujeitos que todo mundo sabe que é riquíssimo, riquíssimo, vem de uma história de uma família riquíssima, e que quando se candidata ao encargo político, declara para a justiça, não tem absolutamente nada. E, de fato, não tem nada mesmo no próprio nome. Comete horrores depois de eleito. E quando a justiça vai atrás e sacrificar o patrimônio dele, ele simplesmente não tem nada. A justiça está atenta a isso. A justiça faz uma pesquisa histórica para saber para quem que esse patrimônio foi transferido, em nome de quem que esse patrimônio está. E é com base nesse tipo de estratégia que consegue se ressarcir os corpos públicos. E tem ocorrido, porque a imprensa consegue, a justiça ainda, apesar de todo o avanço que se tem, é quase que uma casta, né? Que muitas informações dali não vazem. A gente não tem tido notícias que patrimônio de agente X ou Y não tenha sido ressarcido. Porque aí denigra a imagem do indivíduo que foi punido, né? Então, esse é o princípio. Esses processos de improbidade administrativa, que geralmente são aqueles que correm em paralelo quando ocorrem corrupção, regra geral, eles são processos públicos, aos quais qualquer cidadão tem acesso à imprensa, inclusive. Então, salvo medidas pendentes de conclusão, porque também de nada adianta medidas pendentes de conclusão serem divulgadas, é fácil de se burlar a sua obrigação. Mas, regra geral, esses procedimentos são públicos. Para tomar de exemplo, o Ministério Público Federal já conseguiu reaver, inclusive de contas mantidas no exterior, milhões e milhões e milhões de dólares, de volta para o patrimônio público. Aqui em Palmas mesmo, temos ações de improbidade, em que houve condenações, e o Ministério Público está batalhando pela constrição do patrimônio de condenados. Não tem os nomes, nem os valores, nem os dados para licitar agora, mas temos sim. Condenados esses que andam em belos carros, moram em belas casas, mas não tem absolutamente um centavo depositado no banco. Do que vivem ninguém sabe, mas que foram que vivem muito bem, todos sabem, mas foram condenados. E estão com seus patrimônios sendo perseguidos pela justiça. É até uma brincadeira que, não generalizando, mas diz assim que se chegar em determinado campo do poder, e disser pega ladrão, até os quadros de memória fogem. Fazem parte desse contexto cultural brasileiro. Outra questão que a gente até comentava essa semana, que a gente percebe o seguinte, que dificilmente você vai ver, ou pelo menos não aparece em grande escala, o indivíduo que ganha salário mínimo e o que ganha Bolsa Família envolto em esquema de corrupção. E esses mesmos que dizem assim, só contra a corrupção, saem às ruas, é que tem a sua maior parcela de participação nesse contexto. Como é que o Ministério Público vê isso? Então, Ivan, a gente cai na discussão das pequenas corrupções. Quando se fala em corrupção, se imagina nesse primeiro momento o detentor do poder. O político, o empresário, o prefeito, o vereador, o presidente, que tem acesso a grandes valores, e ele desvia esses valores do povo. Corrupção é isso sim. Mas corrupção também são todas aquelas atitudes que nós somos tentados a cometer no nosso dia a dia contra a ordem pública e a coletividade. Sujeito que faz o chamado gato e que furta o sinal de TV a cabo, que faz uma ligação direta na luz do vizinho, quem compra produto falsificado, importa Moamba do Paraguai sem pagar imposto, quem paga propina para o guarda, quando o guarda para o carro, oferece a propina para o guarda, quem fura a fila, quem tem um passeio para frequentar e pega um médico que é seu amigo, pega um atestado médico falso e apresenta para o chefe para justificar uma falta, quem bate o ponto do trabalho pelo colega que ficou dormindo até mais tarde em casa, quem vende o voto. Todas essas pequenas atitudes são atitudes corruptas sim. E no Brasil é cultural viver e orientar a vida pelo chamado jeitinho brasileiro, que nada mais é do que agir de forma corrupta e desonesta, tirar lucro disso em detrimento da coletividade, em prejuízo da coletividade. Isso é corrupção. E além da verdade, esse sujeito que é menos abastado e que comete esse tipo de corrupção, que acha que está se dando bem, ele não tem absolutamente um pingo de moral, e a questão é que é moral mesmo, para falar mal, reclamar ou achar ruim que o seu governante esteja roubando e desviando recursos. Porque é uma questão moral. Esse mesmo sujeito que só nega imposto, que compra muamba, que furta o sinal da TV a cabo, ele só não está desviando milhões da merenda escolar porque não é o gestor do fundo da merenda escolar. Se fosse o faria. Coloca esse mesmo sujeito lá para saber. E é por isso que vem essa campanha. Essa campanha não serve para demonizar a pequena corrupção. Essa campanha serve para mostrar para esse público-alvo, que a partir dessas pequenas atitudes, e todos os dias nós somos tentados a agir de forma correta ou incorreta, é a partir dessas pequenas atitudes que a gente vai construindo uma cultura de combate à corrupção. É a gente querer parar o nosso carro, todas as vagas de estacionamento estarem ocupadas na rua, e só ter aquela vaga de idoso e deficiente. É a gente olhar para a vaga de idoso e deficiente, pensar o seguinte, a gente até pode parar aqui e sair correndo, e ninguém vai me ver fazendo isso. Mas eu não vou fazer porque está errado. E eu vou dar mais uma volta na quadra. É a pessoa ficar sem ter a cabo e não fazer o gato. Mas a pessoa vai pensar o seguinte, por que eu vou fazer isso? Se o Brasil é uma roubalheira só, o político está me roubando, o político está desviando 38 milhões de meus impostos, por que eu vou pagar meu imposto em dia? E fica sempre nesse dilema. Por que eu vou furar a fila? Por que eu vou obedecer a fila, se nem todo mundo que está na fila está percebendo que eu posso furar? Por que eu não vou bater o ponto de trabalho pelo meu colega, se ninguém está olhando o relógio ponto? É para responder esse tipo de pergunta que vem a essa campanha. E essa campanha busca demonstrar o seguinte, que por maior que seja o nosso sacrifício pessoal em fazer escolhas corretas e moralmente legítimas, ou seja, agir de modo não corrupto, por mais que isso seja difícil, por mais que isso seja mais custoso para nós, a gente cultivar o bem comum aqui, uma sociedade mais justa, é algo que vai nos beneficiar. Nos beneficiar muito, e muito mais do que aquele benefício que a gente ia obter agindo de modo corrupto. A lógica da campanha é essa. Começar pela ordenação da base, e para que se chegue aos figurões, seria mais ou menos isso? Exatamente. É uma cultura, para que o povo adquira moral e legitimidade para efetivamente exigir daquilo. Como é que o sujeito que vendeu o voto vai exigir que o político não o roube depois? O povo às vezes não sabe, mas de onde que sai o dinheiro utilizado para comprar voto, aquele político que vai lá no bairro, que para um carro na frente da casa da gente, bate palma e distribui um santinho com uma nota de 50 enrolada embaixo, essa nota de 50 saiu de algum lugar de onde esse político roubou. Porque o político não é bonzinho, ele não vai tirar do próprio bolso para comprar o voto. E se tirar do próprio bolso, ele vai cobrar isso depois. O povo tem que entender que é agindo corretamente, por mais difícil que isso seja no Brasil, porque agir corretamente no Brasil hoje é sim remar contra a maré. Numa roda de amigos, aquele que conta, que veio do Paraguai, por exemplo, e que parou na fronteira para pagar imposto, vira um motivo de chacota. Chega a ser engraçado, alguém fala, não, eu parei, eu paguei os meus impostos, voltando do Paraguai para cá com uma televisão debaixo do braço. Quando isso deveria ser motivo de elogio. Em outros países isso é motivo de elogio. Aquele que paga a mensalidade para a TV a cabo em dia, é motivo de chacota por aquele que faz o gato, que compra o aparelho, o aparelho universal. Quando deveria ser o contrário. E o objetivo dessa campanha é mostrar isso. Para que a gente construa uma cultura, a partir desses jovens, de intolerância à corrupção. Para que esse tipo de comportamento corrupto, ele passe a ser inadmitido nas rodas de amigos, nos círculos sociais. Ou seja, que a exceção torna-se a regra. Exatamente. E é algo cultural, o Brasil já tem 500 anos e sempre foi assim. Sempre houve corrupção, e sempre o jeitinho brasileiro foi esse. A carta de Pedro Vaz, o caminho da gente bem claro. Exatamente. Sempre foi desse jeito. O jeitinho brasileiro nasceu há 500 anos. Esse tipo de campanha visa reverter essa cultura. E uma reversão de uma cultura não ocorre de um dia para o outro. Ocorre com educação e com uma imposição. Com uma... Não imposição, porque cultura não se impõe. Mas com o estímulo à formação de uma nova cultura. Uma cultura da honestidade. E é garantido que numa sociedade mais honesta, as pessoas vivem melhor. As pessoas tiram mais benefício. Se o interesse do povo é receber benefício mesmo, que deve ser, é garantido que em sociedades mais justas o povo tem maiores benefícios. Além dessa discussão que a gente está fazendo aqui, doutor Juliano, o que o Ministério Público aqui da Comarca pretende fazer em torno dessa campanha em relação a atividades, ações de difusão dessa proposta? Então, tal como as campanhas anteriores, como foram aquelas do Paraná Sem Corrupção, do Movimento X, essa campanha tem um cunho predominantemente cultural e de divulgação de campanhas e de estímulo e de estimular o debate. Lá no Paraná Sem Corrupção foram muito interessantes os debates ocorridos nas escolas. No começo dos debates perguntavam-se para os alunos o que é corrupção. Aí os alunos começavam ah, é o político que rouba. Ah, o dinheiro da merenda que não vem. É o policial que pede propina. E de repente um fala. Ele já começa a citar a pequena corrupção nesse debate sempre muito rico. Então, basicamente, as atividades serão divulgação através dessas mídias sociais, como disse, para aqueles grupos, né, predominantemente daquelas idades que usam essas mídias sociais, e campanhas de cartazes, panfletos nas escolas. Existem vídeos nesse website do Ministério Público Federal e vamos procurar toda essa divulgação. Muito bem. Obrigado, doutor Juliano, por estar aqui falando um pouquinho sobre esta campanha. Estamos aí pensando de repente num... sobre essa tumba. E? E? E?